Duro, duro, duro. É até só uma break news aqui, hein? Morreu alguém na caverna, não me diz isso. Por que eu não tinha resgatado mais pessoas? Os caras precisaram descansar, a equipe, obviamente, né? Porque é uma equipe especializada, não tem duas equipes fazendo. Tem alguns reservas só. E eles precisam de 20 horas pra preparar a chegada lá. É verdade. A gente tá organizando... Descanso mais 20 horas só de preparo. A gente tem que fazer alguma coisa com essa molecada aí. Eu vou organizar uma excursão pra levar todo mundo num parque aquático. Sabia que eles vêm pra Copa, né? Sabia que eles vêm pra Copa. Ah, não, não. É mentira, é fake? Não, vamos dar o parabéns. É verdade, vamos pra Copa, vem a final da Copa em Moscou. Ah, é a FIFA. A gente vai pegar um parque aquático aí no caminho, com aqueles... Ah, eles vão adorar. Aqueles toboáguas fechados. Eles vão se sentir super à vontade. Certamente. O que eles mais vão gostar daqueles toboáguas fechados. Certamente, esse aí é o hit. É. Ai, caralho. A equipe titular cansou. Devia ser o Gabriel Jesus e o Fernandinho. Não é, sim. Não, eu por mim tocava uma hora de música. Então tá, meu, era isso. Você sabe que essa é literalmente uma mudança. Porque a pessoa às vezes é tão gorda que tem o próprio CEP. E quando emagrece consegue... Que loucura, né? Mudar. Não, e Paulista, 60 quilos é um ser humano, né? É um corpo triste antes, né? O cara, 60 quilos é um ser humano, exatamente. A minha ex-sogra... Infelizmente, a minha ex-sogra, que já faleceu, ela era também muito gorda. Você acredita nisso, cara? Eu acredito. Quando eu recebi a notícia, cara, eu... Porra, me disseram assim, Paulista, sua sogra foi atropelada por um ônibus. E morreu. E eu pensei, cacete, podia ter sido eu, né? Mas infelizmente eu não sei dirigir ônibus. Então não... Mas a notícia é essa, né? Por isso que tem que fazer isso aí. Mas hoje, realmente, Alexandre, foi um dia pesado pra todo mundo. Você acredita que eu fui ali no supermercado, antes do jogo, comprar algumas coisas, alguns kituts, pra gente poder... Kituts? Pra gente poder ver o jogo aqui, com a turma toda aqui, né? E eu vi uma mãe... Imagina essa cena. Imagina essa cena. Eu vi uma mãe com um filho... E o filho chorando porque a mãe não tinha dinheiro... Não tinha dinheiro pra comprar uma barra de chocolate. Não tinha dinheiro pra comprar um chocolate pro menino. Que tristeza. Ah, Paulista, e tu fez o quê? Peguei a minha carteira, comprei o chocolate e comi na frente dele. Que é pra ele saber que a vida não é fácil mesmo. E crescer naquele momento como ser humano. Que idade tinha o gurizinho? Seis aninhos. Seis? Seis aninhos. Isso vai ficar como uma cicatriz nele. Vai. Vai. E tu te sente como tendo feito isso, Paulista? Contribuído pro crescimento de um ser humano que vai ser guerreiro. E ele é um ser humano. Tá bem. E bem alimentado também. Matei minha forma. E aí... Ele é um ser humano que vai 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 ser humano